230 jovens foram entrevistados sobre três opções de curso, superiores e carreiras respondendo qual ou quais gostariam de seguir. Deixa eu sair aqui, tá? Qual ou quais gostariam de seguir, originando a tabela abaixo. Com base nesses dados, podemos afirmar que a quantidade de jovens que gostariam de seguir as três opções de carreiras superiores foi de... Ó, jovens têm medicina. Tu viu que eu nem olhei pra tabela? Por quê? Nesse momento eu não sei o que a questão quer, então eu não tenho que me preocupar com a tabela. Tenho que me preocupar em achar o comando dela, que é o quê? Qual foi o comando? Três opções de carreiras superiores, ou seja, interseção. Todo problema que tem interseção é de conjuntos. Olha aí o método funcionando, ó. Com método e cinquenta eu identifico que o problema é de conjuntos, beleza? Aí depois vem a segunda técnica, né? A técnica R, que me mostra... A segunda técnica, que é a técnica R, que me mostra qual macete usar. Cara, problemas com três. Você pode montar o diagrama, a gente até te ensina no curso a montar os diagramas, mais, quando pede interseção de três, aí entra o macete do método MPP. Você soma tudo, menos a soma das I2, e diminui do total. Aí já dá a tua resposta. Sem quiri-quiri corococó. O que é a I3, Renato? Interseção dos três. O que é a I2? Interseção dos dois. Só para você ter uma ideia. O que seria interseção dos dois? Aqui, ó. Medicina e odontologia, odonto-fisioterapia, medicina e fisioterapia. Tá? Isso que é a soma das I2. O que é a soma de tudo? São todos os outros. Você vai somar todos os outros. A soma de tudo vai ser isso. Beleza? Agora é só aplicar e ser feliz. E aí, a terceira técnica, a técnica 20-80, 20% na teoria, 80% no exercício, que tu ganha a prática. Então, tá aí. Por isso que funciona. Então, deixa eu sair daqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é soma tudo, sai? Vamos lá. Soma tudo. Soma tudo. Vamos somar. Vou somar 155, mais 86, mais 50, mais 15. Isso daqui vai dar 306. Beleza? Soma tudo até aqui. Agora, soma das I2, ó. Soma das I2. Vai ser 18, mais 6, mais 12. Que dá quanto? 18, mais 6, mais 12, galera. Isso daí vai dar 20, 30, 36, né? Correto? Show? 18, mais 6, mais 12. 36. Agora, eu venho aqui achar a interseção dos três. Como é que vai ser a interseção dos três? Vai ser a soma de tudo, 306, menos a soma dos dois, 36, menos o total de pessoas que foram 230. Acabou. 306, menos 36, dá 270. Menos 230, isso daí vai dar 40. Qual é o meu gabarito aí? Gabarito, letra R. Marca o V da vitória. 긴 do deslândido. sole. Matiza. ico to esclare. Studer.